Papel de parede cimento queimado com o papel de parede painel ripado. Será que dá uma boa combinação? Isso é o que nós vamos mostrar no vídeo de hoje. Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Se você já não é inscrito, já se inscreve, deixa seu like, ativa as notificações do sininho e vamos para o vídeo. Aliás, o vídeo já está rolando como você está vendo. A gente colocou nesse ambiente o papel de parede modelo painel ripado com o papel de parede cimento queimado. Como que foi feita essa composição? Inclusive foi ideia da cliente, foi uma ideia muito interessante. E eu, a princípio, achei que talvez não fosse ficar tão legal. Mas eu me surpreendi. Me surpreendi com o resultado. Eu vou mostrar para vocês como ficou. E a ideia foi a seguinte. Colocar o painel ripado nas laterais e no centro, ali na janela, colocar o cimento queimado. Ok? Então, você está vendo aí a gente colocando o painel ripado e já já vou mostrar o resultado, a parte com o cimento queimado. Tá aí um excelente modelo já para falar do nível laser, né? Muito importante você utilizar o nível laser, principalmente em modelos que são listrados, igual o ripado, né? O painel ripado é um modelo de listra. E se você não alinhar com o nível laser, ou por um laser, provavelmente ele pode ficar um pouco torto. Você nunca deve confiar nas portas. Tá vendo a lateral da porta? Por mais que eu estou começando pela lateral da porta ali, eu não confio nas laterais das portas e nem nas paredes, nos cantos das paredes. A gente sempre trabalha com um laser para realmente o painel ficar reto. Ou qualquer tipo de papel, a gente trabalha para que a faixa fique bem retinha. Tá aí o corte da tomada, tá? Pessoal, papel de parede para você fazer o corte. Tem que tomar todo cuidado, tenta fazer o quadrado da tomada. Aí depois você consegue fazer a espatulação, tirando todo o excesso da cola em volta. É, no canto ali na vista da porta, é muito interessante você tentar colocar por baixo da vista. Porque para dar um acabamento melhor, né? Então você consegue dar um acabamento deixando o papel por debaixo da vista. Aí você já vê a instalação, né? Duas partes. E agora já adiantando um pouco para não ficar comprido no vídeo, mostrei a parte em que a gente iniciou a instalação do cimento queimado ali no centro. Então a gente vai fazer tudo em volta da janela, esse cimento queimado. Em volta da janela, entrando por dentro da janela ali também. Vai ficar bem interessante. E aí Se inscreva no canal E aí está o resultado pessoal Papel de parede de cimento queimado Com um modelo painel ripado Tudo numa mesma parede O resultado para mim Eu achei que ficou simplesmente incrível Muito melhor do que eu imaginei que ficaria Ficou muito bom E o que você achou? Coloca nos comentários aqui embaixo O que você achou dessa instalação Dessa composição Coloca nos comentários aqui embaixo E pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado E se gostou, não se esquece de deixar o seu like Se inscrever no nosso canal Ativar as notificações do sininho Que toda semana tem vídeo novo Aqui no nosso canal Valeu, um abraço Até o próximo vídeo Se Deus quiser E com certeza ele quer Falou, até mais E com certeza ele quer